O Supremo Tribunal Federal divulgou o Sumário Executivo, Benefícios do Trabalho da Auditoria Interna. O documento reúne exemplos de benefícios obtidos a partir da atuação do Tribunal. As melhorias decorrem de recomendações emitidas pela Auditoria Interna, que quando implementadas pelos gestores, podem proporcionar desde a economia de recursos até o aperfeiçoamento da governança e da gestão do STF. Esse aprimoramento pode resultar na criação de novas unidades, exemplo do que ocorreu com a implantação da Ouvidoria do Supremo.